Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Dá nele, dá nele Dá nele, dá nele Dá nele Calma, mano, tá roubando a cena do... Caralho, como é que ele tá, meu irmão? Vai, 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 vai Calma, cara, que já era roubando a cena do Rodrigo Anelada? É um toque só Vou pegar meu celular, mano Jogando o bobinho comigo Tá com medo da bola, cara A bola queima no pé do Luiz Vai, Luiz Vai, 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 vai Fica aí, Luiz Tchau